Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos. Curtam o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos. Bora espalhar a santa palavra do rock. Iniciamos o Giro Mensal com as notícias e infelizmente com notas de falecimento. Infelizmente o Mundo do Rock perdeu Rita Lee, que faleceu aos 75 anos, vítima de um câncer. A mesma havia declarado que estava curada do câncer, que ela já havia enfrentado há algum tempo. Mas infelizmente o câncer acabou vencendo e Rita Lee acabou nos deixando. Lembrando que o canal Vlog Rock fez uma biografia da vida, da história da carreira de Rita Lee. Vale a pena vocês conferirem. Quem ainda não conferiu, confira. Quem também nos deixou foi Tina Turner, aos 83 anos. Ela estava internada e estava enfrentando uma doença também. Já há algum tempo, Tina Turner, nossa rainha do rock'n'roll e também do pop. Fez grandes parcerias, emplacou diversos hits e vendeu milhões de cópias. Uma figura popular que sempre será lembrada pelo seu trabalho. Quem também veio a falecer. Morreu aos 63 anos. Alge Ward, baixista e vocalista e um dos fundadores da lendária banda Tank. Faleceu também aos 61 anos. Kirk Arrington, baterista original do Metal Church. Faleceu também James Lewis, ex-vocalista do projeto Trans-Siberian Orchestra. E também faleceu o Andy Roque, baixista do The Smiths, vítima de câncer. Ele faleceu aos 59 anos. O ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, achou uma merda o cover de Punch-Off Opera, que o Ghost fez e trouxe para o seu novo EP. Este cover dividiu a opinião entre os fãs. E Paul Diano, voz da versão original desta canção, deu a sua opinião. E ele não gostou da versão que o Ghost fez. E o Summer Breeze Festival já anunciou a sua segunda edição. Vai ocorrer no último final de semana de abril de 2024. E dessa vez serão três dias. Isso mesmo, três dias de festival. E os organizadores do Summer Breeze anunciou a primeira venda de ingressos. Sem ter anunciado sequer uma banda. Foram disponibilizados 666 ingressos, que foram vendidos rapidamente. Tanto que a produção teve que colocar mais alguns ingressos para a venda. O valor era R$ 1.200,00 para as três noites. Logo mais, terá outras vendas. E o ex-guitarrista do Kiss, Vini Vicente, anuncia novo álbum e novo vocalista. Sim, meus amigos. O Vini Vicente, que mais parece a Roberta Miranda atualmente, está de volta. E pretende lançar um novo trabalho. Vamos ver se dessa vez, o tão esperado álbum, adiado por muito tempo, venha sair. E o Foo Fighters está de volta. Além de anunciar um novo álbum, anuncia também a entrada de Joe Freezer como novo baterista. Ele já teve passagem pelo Offspring, um excelente batera, que dará continuidade ao Foo Fighters. Um ano após o falecimento do lendário Taylor Hansky, o Foo Fighters está de volta, com um novo álbum e com um novo baterista. Lembrando que o novo álbum do Foo Fighters, toda a bateria foi gravada pelo nosso David Grohl, e não pelo batera novo que foi anunciado. E o Exodus cancela a Tour Europeia, para que o guitarrista Gary Rhodes possa cuidar de seu irmão que se acidentou. O Exodus, que estava com o turnê marcada, teve que cancelar, devido a problemas pessoais do guitarrista e fundador Gary Rhodes. A gente deseja melhoras para seu irmão, e que a banda possa voltar a qualquer momento. E agora, vamos para os lançamentos mês de maio 2023, para o quadro Juro Mensal. O Burner Artists acaba de lançar o seu novo álbum The Dark Tower. Mantendo a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores, para quem curte a banda, o novo álbum está muito bom. E o ex-baterista do Slayer, que teve passagem pelo Mifits e pelo Testamente, David Lombardo está lançando seu disco solo instrumental, Rides of Percussion. Para quem curte uma pegada instrumental, o disco é bem interessante. E para quem curte bandas novas, o Enforce lança seu novo trabalho, Nostalgia. Ao meu ver, bem melhor que o disco anterior. Essa banda manda muito bem ao vivo, e merece a atenção daqueles que ainda não a conhece. E o Hard Rock Oitentista está de volta com o Winger, com o álbum Seven. E o lendário Childs of Penting, lança seu novo trabalho, Bloodlines. Não supera o disco anterior, mas é um disco bem trabalhado e bem elaborado. Vale a pena a audição. E o Alcatroz, aquela banda, lendária banda dos anos 80, que revelou o Ingle Malmste em Steve Vai, eles estão de volta, mas sem o Garrambonê nos vocais. Temos nos vocais, Dog White, que teve passagem pelo Raybon também. É o segundo álbum consecutivo com ele. É o Alcatraz Take No Prisoners. E o curioso, o ex-baterista de Blaze Bailey, o Larry Patterson, que gravou aqueles dois álbuns, The Man's Are You Not To Die e Promise And Tell, dois grandes discos da carreira solo de Blaze Bailey, agora é o atual baterista do Alcatroz. E o Death Leopard, lança o seu disco orquestrado, Jurassic Symphony. Eu, particularmente, não sou um grande fã de discos orquestrados, mas é curioso ver uma lendária banda se aventurando neste formato com orquestra. E o Ghost lança o seu EP, Phantom Mini, um EP de covers. E o cover que mais chamou a atenção, e claro, dividiu a opinião dos fãs, foi o cover de Phantom of the Opera, onde o Paul Diano não gostou, deu opinião negativa. E claro que o Ghost é aquela banda que divide opiniões, ou você ama, ou você odeia, ou você gosta, ou você não gosta. E a Fronties Records lança mais um disco do projeto Sweet Link, com o álbum Hurt Went Sacrifice. Esse projeto reúne Mike Sweet, vocalista do Striper, e George Link, ex-Doken e Link Mop, trazendo aquele hard rock bem trabalhado e bem elaborado por estas duas lendas. E temos um novo supergrupo, o Elegantes Vuepons, com o álbum Ours for Hello. Este supergrupo é bem interessante. Tem o nosso arroz de festa europeu, Rony Romero, que está em todas, mandando muito bem nos vocais. E temos o Hit Flauque, atual guitarrista do Judas Priest. Além do atual batera, do Acept, realmente um supergrupo, nomes de peso. O grupo é muito bom em a sonoridade, remete ali um pouco de Black Sabbath, com o Judas Priest. É bem interessante o som desta banda. Lembrando que este álbum está saindo no mercado nacional. Então vale a pena ouvir. E o Imortam, para aqueles que curtem Black Metal, lança seu novo trabalho. É o ótimo War Against Alien. E para quem curte o som pesado, o Ledge of Deming, lança The Poison Chalice, um disco interessante, pesado e porradaria. E o Metal Church está de volta. A banda que teve o vocalista, que cometeu suicídio, um tempo atrás. A banda está de volta. Justamente nesse mês, que a banda perde o baterista original. Mas eles continuam. E com o novo vocalista, lança o ótimo Congregation of Anirlaton. É um álbum que vale a pena ouvir. E o Sirenia está com um novo trabalho, 1977. Para quem curte o som da banda, mais um ótimo trabalho para se ouvir. E encerrando os lançamentos, mês de maio de 2023, o Tesla, com seu novo disco ao vivo, Full Tortley Live. Excelente trabalho, que vale a pena ouvir. Estes foram os lançamentos, mês de maio de 2023. Provando mais uma vez, que o rock não morreu, que ele continua mais vivo do que nunca. Basta apenas você despertar, o seu lado curioso, e ir atrás, dos novos lançamentos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!